O mundo do crime segue matando pessoas, mas isso não é surpresa para ninguém. Na tarde de domingo, quatro homens foram mortos durante uma troca de tiros. O que aconteceu? Esses quatro homens eram membros de facções criminosas, mas eram rivais. Eles estavam trocando tiros em uma disputa por território de tráfico de drogas na rua Cajaranas, no bairro Santa Eteovina. Em meio aos tiros, a ROCAM foi acionada. Ao chegarem no local, eles foram recebidos a tiros. Eles, claro, revidaram. E era tiro para lá, tiro para cá. Em meio a esses tiros, quatro criminosos foram atingidos. Eles foram socorridos pela ROCAM, foram encaminhados aqui para o SPA do Galileia. No entanto, eles não resistiram e foram a óbito. Até o momento, eles não foram identificados. A polícia agora trabalha para tentar achar mais criminosos envolvidos nessa disputa por tráfico de drogas, que acabou com quatro criminosos mortos.